Olha, recebemos informações de uma noite tensa em Faxinal, dia 19 de fevereiro de 2019, quando chegaram informações que integrantes do PCC poderiam promover retaliações à polícia militar. Então, inicialmente, a polícia militar atenta às equipes, abordaram um veículo Gol. Nesse Gol, dois indivíduos, além dos dois indivíduos, a polícia apreendeu também uma submetralhadora. A retaliação, ela teria motivação no confronto da polícia com indivíduos que estavam em uma festa no dia 16, e onde um indivíduo conhecido como Cambuí, ele foi morto e se intitulava integrante do PCC. Eu sei que, ao final da operação, a polícia apreendeu um carro, foi em duas residências, apreendeu a submetralhadora e também apreendeu quatro indivíduos suspeitos. O Magione, que é policial militar, conta para a gente alguns detalhes desta operação. Boa noite. A ocorrência, na verdade, teve início na data de 16 ou 2, onde a equipe, devidamente escalada de serviço, foi atender uma ocorrência de perturbação de sossego. E, ao chegar no local, os indivíduos acabaram investindo contra a equipe e negaram-se a entregar o aparelho de som. Momento em que o indivíduo saiu correndo para o fundo da residência e, sendo acompanhado pelos policiais militares, o mesmo veio a fazer menção de estar armado, sacar um revólver e foram alvejados vindo da órbita. Desde então, um dos indivíduos fugiram da abordagem e vieram a iniciar ameaças contra a equipe, cercaram a casa dos policiais militares e, graças ao nosso efetivo da P2, Serviço de Inteligência, chegou a nós a informação de que esses elementos iriam cobrar a pedra aí, né, na gíria deles, que é uma cabeça por uma cabeça. São indivíduos aí da facção do primeiro comando da capital, né, o PCC. E, desde então, o capitão Boeing disponibilizou o efetivo para a faixa final, com o intuito de redobrar a atenção e o policiamento para, sei lá, pelo bem-estar da população, da comunidade e também dos policiais militares que residem na cidade. Então, fora chegado a esta equipe, informações de que indivíduos estariam se deslocando para a faixa final, fortemente armados, portando fuzil, portando colete e com o intuito de matar policiais militares. Então, desde então, a equipe manteve as buscas e as abordagens, né, fechamos o cerco aí. E hoje, na data de hoje, a equipe logrou este em abordar um veículo de cor vermelha e no interior do seu veículo estariam dois elementos que ameaçaram as equipes no dia da festa aí do ocorrido. Sendo possível identificar os indivíduos que, em busca pessoal, nada de vício fora encontrado com eles, porém, em busca veicular, fora localizado um fuzil 9mm e também colete balístico e 72 gramas de crack. Diante do fato, a equipe deslocou aí até uma das residências, né, e localizou uma TV Sony Brava, tipo 46 polegadas, de procedência duvidosa, que fora apreendida. E, munido de informações de outra residência que os indivíduos poderiam estar omiseados, fora deslocado até o bairro JK e encontrado os mesmos aí. Diante do fato, fora dada voz de prisão aos indivíduos e encontram-se aí no destacamento de polícia militar de faxinal para a construção do boleto em ocorrência, que posteriormente serão encaminhados para a 53ª DRPD faxinal para que se tomem as providências cabíveis.